Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje a gente vai mostrar uma novidade da Playboy, tá? Que são as novas songas mousse dele, gente. Eu tô muito animada pra mostrar essas songas pra vocês, porque elas são belíssimas, gente. E essa make inteira que eu fiz usando Playboy, só que eu não fiz aqui pro YouTube. Eu fiz lá pro meu Instagram, então se você não me segue ainda lá, é só você ir lá me seguir, é o bagulado artinho pra você conferir esse make maravilhoso, tá? Nessa maquiagem aqui, gente, eu fiz usando a nova paletinha deles, que é essa paletinha Pro, belíssima aqui, ó. E eu usei esses tons mais quentes, mais alajados pra fazer este olho, belíssimo, tá? O batom que eu tô usando, não sei se vocês vão perguntar muito, também é da nova coleção deles e a cor número 6, olha que lindo. Então eu vou mostrar pra vocês algumas novidades da Playboy. Se você tá curiosa com essa B, que sombras são essas, como ela funciona, vem comigo e bora assistir esse vídeo, vem. Bom, meus amores, a Playboy lançou uma porrada de coisas, as muitos lançamentos tops, lavadeiros, como vocês viram no vídeo e recebidos. Tô me achando que essa maquiagem, que esse penteado aqui, ó, o cabelo tava sujo, aí eu fui lá e fiz o penteado assim, mais cool, pra ficar mais bonitinho, tá? Bom, vamos ao que interessa. A Playboy lançou 1, 2, 3, 4, 5, 6 tons de sobra mousse. Inclusive, a sombra que eu estou usando nos meus olhos pra dar esse efeito mais iluminado, essa daqui, ela vem escrito Playboy Aya Mousse, tá, gente? O problema dessa sombra é que ela não tem enumeração, só tem referência de lote. Isso é um ponto negativo, porque na hora que a gente vai usar a sombra, a gente não tem como falar cor, é enumeração pra vocês poderem comprar depois. Então, ponto negativo seria esse apenas, tá? Ela é uma embalagem muito resistente, de acrílico, muito boa mesmo. Mas eu vou agora deixar de falar um pouquinho com vocês, vou dar os close, eu sou ótimo com vocês e vocês vão poder ver esse produto aqui mais de perto, tá? Então, bora lá entrar em ação e mostrar as cores do sódio pra vocês, tá? Fica comigo aí, gente. Bom, meus amores, como eu estava dizendo, ó, a embalagem dela é assim, vem escrito Playboy, tá? Aya Mousse. E daí ela vem assim, ela é de rosquear, você abre aqui, ó, vendo, você abre ela assim. E esse aqui é o produtinho, então eu vou abrindo e vou mostrando pra vocês, tá? O toque dela é extremamente macio, gente, quando você passa e ela entrega muita cor, olha isso. Então, bora lá, que eu vou aplicar aqui a primeira cor junto com vocês. Fazer o swatch, ó, tá vendo que ela é bem, extremamente fininha. As partículas de brilho são muito fininhas dela, olha que linda essa cor, gente. Essa cor é a cor mais clara da coleção, tá? Então, agora eu vou pegar a segunda cor, que é um tonzinho mais rosê. Olha que lindo, gente, esse tonzinho mais rosê. Então, eu vou pegar ele aqui, ó, com esse dedo. É muito macio, gente. E vou aplicar aqui pra vocês verem também do lado dessa. Olha só que tom rosê mais lindo, gente. É muito bonito, essa sombra da Playboy realmente tão arrasando, tá? Agora eu vou pegar aqui um tom mais cobre, que é esse aqui, ó. Ele é um tom mais cobre. Então, com esse de dedo, nós vamos aplicar esse tomzinho. E quando você aperta a sombra, é meio que ela afunda, sabe? Olha só esse tom cobre, gente. Que lindo, 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 lindo de morrer, né? Bom, vamos agora para a quarta, que é esse marshal aqui, que eu achei uma das cores mais lindas. Playboy, viu? Vocês arrasaram nessa cor, eu achei muito bonita. Então, agora nós vamos aplicar ela aqui na pele pra gente ver como que é. Olha como a pigmentação dela é muito boa, gente. Então, vamos aplicar aqui. Nossa, olha isso! Ela é como se fosse uma manteiguinha, ela desliza na pele, sabe, gente? Olha que linda. E as cores ficam ainda aqui no meu dedo, olha só. Se eu puxar novamente, eu consigo liberar mais tom, mais cor aqui, ó. Tá vendo? Ó. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui e já mostro as outras duas pra vocês, tá? Bom, meus amores, continuando aqui, a gente tem essa sombrinha linda, que ela é tipo um lilãzinho bem clarinho. Então, eu vou abrir ela aqui e fazer o suor junto com vocês, ó. Ela é bem macia, gente. Todas elas são extremamente macias, tá? Então, bora lá aplicar aqui, ó. Olha que linda que é essa sombra, gente. E agora a última, ele é um branquinho, mas ele é furta-cor, tá? Então, eu acredito que ele vai puxar pro rosa aqui ou pro lilás na hora que eu for aplicar. Ele é um furta-cor. Então, bora lá aplicar esse tom aqui, ó. Ó, tá vendo, gente? Ele realmente é um tom furta-cor. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque ele é bem clarinho. Então, eu vou aplicar mais uma camada dele aqui pra ver se a gente consegue ver, ó. Então, bora lá aplicar. Ele é um tom muito clarinho. Eu vou dar agora um foco bem de perto, pra vocês poderem ver as cores. Olha aí, gente. Que lindo! Eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas quando você toca no produto, ele afunda. Ó, eu vou tentar mostrar pra vocês. Mas quando eu toco na sombra, ela meio que afunda, gente. É muito legal esse produtinho. Eu tô amando. E, ó, as cores ficam ainda aqui na minha mão. Tão vendo? Na minha... no meu dedo. Achei bem legal. Agora eu vou ensinar pra vocês as formas de usar, tá? Bom, meus amores. Vocês estão vendo aí que nessa maquiagem eu usei este tom. Então, eu apliquei ele com o dedo mesmo. Eu coloquei ele assim, ó. Peguei este tonzinho. E daí eu vim no meio da pálpebra e coloquei. Quando você aplica com o dedo, gente, a sombra fica muito mais pigmentada, muito mais bonita. Então, eu coloquei ela assim com o dedo, ó. Pra dar o efeito mais iluminado nessa parte do meio da minha pálpebra. Então, essa aqui é uma forma de você usar, aplicando ela. E também você pode aplicar ela aqui no cantinho da lágrima. E também pra iluminar baixo as sobrancelhas, tá? Esse seria um dos tons. Uma das opções. Outra opção seria você usar essa sombra como iluminador. Então, vamos testar, tá? Como iluminador, pra ver se vai funcionar. Então, eu peguei aqui o pãozinho mais rosê dela. Vou pegar com o pincel pra ver se ela solta também no pincel. Ela não solta tanto igual com o dedo, tá, gente? Então, eu vou aqui passar por cima do meu outro iluminador que eu já estava. Mas o outro iluminador que eu estava, ele é mais dourado. Essa aqui, ele é mais rosê. Então, ele deu uma pigmentada a mais aqui em cima, tá, gente? Mas é uma sombra muito facinha de você trabalhar. Eu super indico aí, principalmente pra quem tem dificuldade de fazer olhos mais brilhosos. Enfim, e olha aí, gente. Gostei, ó. E aí, meus amores, vocês viram as sombras como elas são bonitas? Como eu disse pra vocês, gente. Ela pode ser usada nos olhos pra iluminar. Ela pode ser usada como iluminador. Ela pode ser usada também no lábio. Se você só aplicar ela em cima do lábio, assim, e aplicar o gloss, vai ficar um efeito. Ou por cima do batom, igual eu fiz agora. Eu posso pegar ela e aplicar por cima do batom. Ele vai deixar o meu batom mais metalizado, mais... mais douradinho. Ó, quer ver? Deixa eu aplicar aqui junto com vocês. Pra vocês verem como que ele muda, ó. Olha só, tá vendo? Aqui do batom já está mais iluminado. Então, dá pra vocês usarem essas formas. Tanto no olho, como na face, como na boca, tá? São diquinhas aí pra vocês arrasarem na hora que vocês forem comprar os seus produtos. E são seis cores, tá, gente? Eu recebi seis cores. Eu não sei se tem mais, mas eu vou dar um toque lá pro pessoal do Playboy e colocar a numeração nas sombras, que daí fica mais fácil da gente achar, né? Gostou dessa novidade? Gostou desses produtinhos? Comenta aí pra mim o que você achou da sombra. Se você já testou ou se você não testou. Que eu vou amar te responder, tá bom, gente? E se vocês quiserem muito, e se vocês fizeram essa maquiagem aqui, comenta pra mim. Cláudio, por favor, grava essa maquiagem porque tá belíssima. Ou tá feia, não sei. E comenta aí que eu vou amar responder vocês. Eu tô toda hora aqui olhando no espelho que eu tô me achando tão bonito, gente. E é isso, meus amores, tá? Vai lá no Instagram, eu conferi fotos dos swatches bonitinhos dessas sombras. E é isso, tá? Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Mua!